Música Sem querer fui me lembrar De uma rua em seus amalites Do amor anotado em bilhetes Aquelas tardes Do muro do sacrequé De uniforme e olhar de rabina Nossos bailes no clube e na esquina Com a nossa saudade Muito prazer, vamos dançar Eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você Tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo no lado Somos milhões da vitrola Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia eles vêm aí Cantar as canções que a gente quer ouvir Sem querer fui me lembrar De uma rua em seus amalites O amor anotado em bilhetes Aquelas tardes Aquelas tardes No muro do sacrequé De uma rua em seus amalites O amor anotado em bilhetes E o amor anotado em bilhetes E o amor anotado em bilhetes Anoze No muro do sacreap uit FNE Em Charlende FNE 最後 FNE A grene FNE aberr FNE Quinta FNE FUN